Três séculos depois, já com o Casanova, tem um museu em Itália. E fica em Veneza, terra natal do conquistador. Não poderia ser de outra maneira. Mas Casanova foi muito mais do que um homem de muitas mulheres. Poeta, violinista, bibliotecário e até espião durante os tempos da Inquisição. Facetas que deveríamos conhecer melhor. É o que diz o diretor do museu, Andrea Cosentino. No estrangeiro, estudam-no nas escolas. Em Itália temos alguma dificuldade, porque continuamos presos nestes clichês de que era um grande amante. É muito mais do que isso, é um grande literato com valências específicas. Casanova, uma vida cheia de histórias. Uma narrativa contada em seis salas que promete uma experiência multimédia inesquecível.